do arrefe me escadas boa coisa tá ligado A casa de um pai. A casa de um pai. A casa de um pai. Sem querer encarar o realismo. Mas trago o otimismo. O risco tem dois sentidos. Basta sua mente não entender. E você terá o prejuízo. 60 segundos já não são mais um minuto. E quando eu me pergunto sobre o assunto. Todos se espantam. A verdade está na cara. E isso basta. E isso basta. E o game I'm on me. Game Mary Jane. Fume só o claim. Game I'm on game. Inaugurando o bloco. Me desloco no oitavo. Tudo que vejo anota em rima. Já foi transformado. Mutação na estrutura. Poética do verso. Vaga pelo tempo e espaço. Sem estética no universo. Faço parecer fácil. Mas só eu sei como é difícil. De que adianta pito de aço. Se além de bala já tem vício. Escudo protege os gringos. Estudo projetos amigos. Todos para seus abrigos. Quando soar alerta de perigo. No perímetro. Eu tô ligado. De 110, 120. Segundo andar bloco 8. Palhoça city. Sigo o som que. Leva como hipnose. Hip hop tóxico. Mano causando overdose. Bloco 8. Aqui vou eu me lançando no espaço. Ajusto o relógio pra evitar o atraso. Botei meu tênis. Mas eu não matei o cadarço. Mesmo assim eu não me escondo. Não me disfarço. Eu analiso. Quase tenho infarto. Enquanto meninas já estão no seu segundo par. Sigo buscando jornal e comentando os fatos. Vardas sujas estão na rua. Te enxertarão na cara dura. A mesma fumagem que chapa é a que deixa a pessoa. A pessoa. A pessoa. A pessoa. A pessoa. Jame, Mellie, Jane. Gorme, sol, tem. Jame, OK. Jame, Tou, Kene. Jame, Mellie, Jane. Tome só o claim, tem o token